Antes de continuar o vídeo, eu queria apresentar para vocês o melhor site de vendas de itens do MM2. Ele se chama Blocks Boom. Lá você pode comprar suas armas e facas favoritas do MM2. E para fazer uma compra, é bem simples. Primeiro, você cria uma conta no site, depois escolhe o item que você quiser, e não se esqueçam de usar o meu código RAI para terem 10% de desconto em todas as suas compras. Caso tenha alguma dúvida, o site oferece suporte por chat. Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui, galerinha, no Murder. Mas o foco hoje não é só o Murder. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Meu Deus, eu não acredito que eu finalmente comprei essa bendita Corblocks, gente. Não, até agora eu não estou acreditando que eu, tipo, paguei 17 mil Robux nesse pedacinho de perna aqui, velho. Eu, sinceramente, não estou acreditando até agora, entendeu? Mas me deu a louca nesta madrugada, gente. Nesta madrugada? Deixa eu ver que dia que foi. Nesta madrugada, dia 18 do 4, deu a louca em mim de comprar a Corblocks, gente. Foi duas horas da manhã quando eu fui comprar essa Corblocks. Do nada, velho. Eu falei, ah, eu vou comprar essa Corblocks logo. Já cansei de esperar, entendeu? Eu não esperei nem amanhecer de tão ansioso que eu estava. Não esperei nem amanhecer para me gravar o vídeo bonitinho para vocês. Já comprei e vou deixar passar o vídeo aí na tela para vocês de eu comprando ela, entendeu? Eu fiquei, gente, com muito, tipo, eu fiquei com muito medo e muito pensativo se eu comprava, se eu não comprava, sabe? Aí eu fiquei um tempinho lá pensando se eu clicava em comprar, se eu não clicava. Até que eu finalmente comprei, né? Mas, enfim, aqui estou eu bem em pleno agora com a minha linda Corblocks. Com essa skin aqui, está um pouco diferente? Tá, gente. Mas eu tenho várias outras skins que, tipo, combinam muito com a Corblocks. Eu também já comprei até uma cor diferente para as Corblocks, né? Porque, para quem não sabe, tem como você trocar a cor da Corblocks. Tem como comprar umas corzinhas personalizadas lá no catálogo do Roblox. Tem vermelho, azul, tem várias cores lá, gente. E eu comprei duas até agora para combinar com aquela skin azul que eu tenho. Aquela azul que eu vou colocar agora, inclusive, para vocês verem como é que ficou. E eu comprei essa cor aqui, que é um cinza, né? Que eu acho que combinou com a skin, que é beige. Acho que não teria combinado se também fosse beige a Corblocks. Então, assim, eu acho que combinou um pouquinho. Eita, o Murder levou um tirão, galera. Agora vamos lá para eu colocar a minha outra skin para vocês verem como é que ficou com ela. Olha só, gente. Aqui estou eu. E olha que lindo que ficou com essa skin, cara. Nossa, eu amei com essa skin. Tipo assim, eu não sei... Gente, olha, até agora eu não estou acreditando que eu paguei 17k de Robux para ter esse negócio, velho. Esse pedacinho de perna. Não dá para acreditar, velho. Não dá para acreditar. Mas eu acho que ficou legal com essa skin, ó. Tem um inscrito, gente, um membro meu, que ele usou essa minha skin aqui com essa Corblocks aqui azul, entendeu? Ela é azul? Não, ela é um azul bem clarinho, né? É um azul clarinho. Ficou muito da hora, entendeu? E eu acho que agora eu só vou usar essa skin com essa Corblocks, velho. Ai, velho. Vocês vão ver eu ir com muitas skins diferentes quando vocês forem ver meu perfil do Roblox. Vou estar com várias skins diferenciadas. Mas eu sempre vou estar com essa Corblocks agora. Tem que fazer valer a pena esses Robux gastos, velho. Pelo amor de Deus. Eu quero ver se eu acho essa arma porque eu quero dar um lacro nesse Murder, gente. Porque agora tem que lacrar, né? Eu quero ver se eu vou ficar mais pro player com essa Corblocks. Porque eu já vi muita gente com Corblocks aí pro player. Então eu também quero ficar, entendeu? Tomara que eu fique. Gente, o Murder está vindo atrás de mim como quem não quer nada, né? É esse menino que é o Murder, se eu não estiver maluco. Não era ele? Era ele que passou a faca aqui, velho. Eu sei que é você. Noçoe, noçoe. Então por que você estava me seguindo? Mano, eu juro. Eu vi esse menino passando a faca ali nesse povo. Eu tenho certeza. Era ele ou era outra pessoa igual a ele? Não, eu acho que era ele sim. Não, era ele, velho. Não tem condição. Não é possível que eu estou ficando louco, velho. Eu vi o Murder matando ali agorinha. Como que eu já esqueci quem que é? Não, eu tenho certeza que é esse menino. É esse menino, velho. Não tem como não ser ele. Moço, ó, ó. Tá atrás de mim por que, se não é você? Hein? Oxi. Ó, deu outra facada aqui agora, ó. Ah, esse bacon aqui, ó. Ah, pensei que era o... Esse menino ali. É porque eles são um pouquinho parecidos, né, gente? É só um pouquinho, vai. Eu acho que ele nem matou xerife. Se bobear, nem deve ter xerife, não sei. Enfim, o tempo vai acabar, ó. O tempo vai acabar. Aí, acabou. Eita, GG, gente. Nossa, muito fácil essa partida. Não teve xerife, não teve nada. Nossa, muito easy, viu? Muito easy. Olha lá, gente. Começou aqui, ó. Nem ia gravar essa partida. Só tô gravando porque essa parte daqui... O Murder não tá dando mole, não, entendeu? O Murder é o Klebin ali. Ele tá lá embaixo. Ele tá passando a faca mesmo, velho. Porque essas partes daqui desse jogo é tudo parada. Nossa, dá um ódio isso. O povo fica... Uma moleza pra matar, gente. Que isso? Pra que demorar matar? Passa a faca em geral de uma vez. Na partida fica sem graça. Não é nada emocionante, sabe? Só queria pegar esse tagan... Para me lacrar nele. Mas eu não sei onde é que tá a gun. Nem sei se ele já matou. Mas não tá tendo xerife em partida nenhuma, mano. O xerife simplesmente não tá matando. Ó a faca dele ali, ó. Opa, a gun aqui, ó. Peguei, 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 peguei. Calma. Ai, meu Deus. Calma, gente. Essa Corblox tem que me dar sorte. Tem que me dar sorte, essa Corblox. Ai, 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 errei. Errei, errei. Ui. Calma, calma, calma. Mano, eu tô com medo. Será que ele tem fantasma? Ah, não. Se ele tiver fantasma, velho, olha. Não, acho que ele não tem fantasma, não. Senão eu já teria usado há muito tempo. Corre, menino, corre. Mano, esse menino vai me atrapalhar demais, cara. Sai da minha frente. Sai da minha frente, menino. Sai daqui. Sai, 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 sai. Calma. Ai, ele não apareceu ali. Ai, tá vindo. Vixe, aqui eu tô sem saída, velho. Aqui eu tô sem saída. Ele colocou trap. Mentira. Ai, não deu tempo. Eu deveria ter esperado pra tirar, cara. Que ódio. Gente, olha só essa outra skin que eu coloquei, olha. Eu nem usei muito essa skin aqui que eu fiz, mas eu acho que ficou mais legal com a Corblox. Porque tem vezes que você monta uma skin e uma perninha fica mais gorda que a outra e não tem como trocar, entendeu? Por isso que é bom ter essa Corblox. Essa Corblox parece que não faz falta nenhuma, gente, mas real faz. Quando eu vou montar uma skin, juro, mano, a única coisa que falta é uma Corblox. E agora, finalmente, eu tenho pra montar qualquer skin sem se preocupar com bugs, entendeu? Mas eu tô muito sem sorte, gente. Não estou gostando. Estou muito sem sorte, entendeu? Eu achei que essa Corblox ia me dar pelo menos um pingo de sorte, mas até agora nada. E o murder tá ativo, né? Que bom, finalmente, o murder ativo. Não, na última página também foi ativo. Opa, a ganha ali, ó. Mano, a arma tá ali. Ele é pro player, pelo visto, viu? Esse guri aí, ele é pro. Eu acho que ele é pro player. Eu vou tentar pegar essa arma. Eu acho que ele é pro player. Eu vou tentar pegar essa arma, mas eu acho que ele vai camperar, cara. Tomara que ele não esteja camperando. Aqui, ó. Aqui, a gun. Peguei. Calma, calma, calma. Ai, eu preciso atirar. Mano, ele é muito bom, parece, cara. Sai da frente. Olha, se eu morrer por causa daquele beco ali, olha, ele me paga, viu? Ele me paga tudo. Ele tá aqui ainda. Ai, seu wall camper. Bem feito. Não consegui me matar, seu wall camper. Ai, agora eu vou vir pra cá, que ele com certeza vai ficar lá. E eu também não vou sair daqui. E ele, eu acho que ele não deve ter poder de fantasma, essas coisas, não. Ele tá ali, é o que eu tô vendo. Ele acha que eu sou cego, né? Mano, mas esses dias eu tô muito ruim de mira no murder. Hell, aê, matei. Nossa, levou um tirão, cara. Que isso. Nossa, GG. Muito pra player, ele. Bora lá, galerinha, jogar mais uma partidinha aqui. Tomara que eu tenha sorte nessa daqui. Eu não sou murder nem nada, mas tomara que eu consiga ganhar, né, velho? Eu peguei a arma igual na partida passada. Vocês viram, né? Vocês viram. Eu acho que é a skin que deixa eu mais pro player. Essa skin aqui, olha, eu não achei ela mais bonita que eu já fiz até hoje, mas eu acho que ela combina bastante. Gente, o murder matou o xerife. Eu vou tentar catar a arma e vou tentar lacrar. Olha, a arma tá bem ali. Ele tá camperando. Mas eu vou fazer aqui um speedzinho só pra mim ver se eu consigo pegar. Nossa, foi muito quase, cara. Que ódio. Ó, ó, ó. Peguei, peguei. Ai, errei, errei. Calma, 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 calma. Ó, gente, quando a pessoa tá de camper, eu, assim, eu sempre gosto de usar speed, entendeu? Mas tirando isso eu não uso. Ai, quase que eu atirei na mãozinha dele, que ódio. Vai, bacon, ó. Calma, que ódio. Mano, o menino aqui flutuando. É o Kleber, ele morreu flutuando, cara. Que isso. Vem cá pra fora, bacon. Eu quero dar um trickshot. Será que o bacon vai vir cá pra fora? Ó. Nossa, quase que eu dei um trickshot nesse bacon, véi. Ai. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Não, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, se eu morrer pra esse bacon, ele tá teleportando. Aê, matei. Ele deu um teleporte ali bonito, cara. Queria dar um trickshot? Queria, mas não deu. Mas GG. Gente, matou o xerife de novo ali na frente, cara. Vem, eu tenho que gravar toda partida quando acontece alguma coisa interessante, ó. Ele tá de camper. Tá, mas eu vou tentar pegar. Não sei se eu vou... Ó, peguei. Ok. Agora é só matar, gente. Agora é só matar. Agora é só tentar matar, no caso, né? Não é só matar. Ficou parado ali esperando atirar. Nossa, que easy, cara. Que easy. Nossa, muito easy. Gente, tô aqui em mais uma rodada. E esse murder já quase matou essa xerife umas um milhão de vezes. Mas não mata de jeito nenhum. Olha lá, xerife atirando no chão. Eu acho que essa xerife tem chance de morrer. E eu consegui pegar a gun. Se eu não conseguir, tudo bem, entendeu? Pelo menos eu gravei mais uma partida pra vocês. Vamos ver se o xerife vai ter capacidade... Não. É, xerife ou murder. Vamos ver se eles vão ter capacidade de se matar um ao outro, ó. Vai, murder. Mata essa xerife. O xerife mata o murder. Socorro. O tempo vai acabar, gente. O tempo vai acabar. Olha lá. Mano, o xerife tá atirando na sua testa, menino. Para de vir atrás de mim, cara. Você tem que focar, xerife. Pelo amor de Deus. Me deixa em paz, gente. Não aguento mais esse jogo. Ai, levou um tiro no último segundo. Caraca, eu acho que nem contou que ela ganhou. Eu não sei. Eu acho que deve ter contado, sim. Manda comer que o bacon ficou aqui no chão, velho. Que isso. Que agressividade. Mas, bom, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E também comenta aí ideias de vídeo para me trazer aqui no canal, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.